Olá, minhas crianças. Eu sou a Zelinda e estou aqui novamente, desta vez, para falar com vocês sobre como conviver com uma pessoa do signo de Ares. O que é Ares? Ares é a primeira casa. Ares é o que dá início ao nosso ano astrológico. Ares é aquele signo impulsivo. A pessoa de Ares é aquela que vai em frente e nem olha para trás. É aquela que acende o palito de fósforo e às vezes esquece de apagar. Ares é aquele que caminha sempre em direção à frente. Ele nunca olha para trás. O Ariano é uma pessoa agradável, mas ele tem muita pressa. Ele está sempre querendo chegar em algum lugar. Como lidar com uma pessoa assim? Como utilizar esses feitos e defeitos que ela tem para uma melhor convivência? Quando você conhece um Ariano, você percebe que muitas vezes ele é conhecido como o dono da verdade. Ele sempre sabe tudo, ele sempre está na frente, ele sempre é de vanguarda. Se você seguir no mesmo caminho dele, vai haver um choque. Então, o Ariano não pode ser tratado como ele age. Ele deve ser tratado ao contrário. Escute o que o Ariano diz. Não discuta com ele na hora. Espere, dê um tempo e depois converse com calma, mostre a sua ideia, a sua opinião. Se você não bater de frente, será muito mais fácil a convivência. Se você não entrar na loucura da rapidez dele, será muito mais fácil a convivência. Se você tiver paciência com ele, será muito mais fácil a sua convivência. Se você tem um chefe, um namorado, um amigo, que seja no signo de Ares, saiba como lidar com ele. Saiba entrar com ele nos projetos. Traga ele um pouco mais para a terra. Tente com carinho e com calma, torná-lo mais tranquilo. Dê tranquilidade, passe essa tranquilidade para ele. E uma coisa que é muito importante, não tome nada desta atitude Ariano como pessoal. Ele não está contra você. Ele não está querendo discutir com você. Ele está discutindo com ele mesmo. Quando você estiver diante de um Ariano, saiba ter a calma necessária para conviver com ele. Saiba esperar o momento certo e não discuta nunca. Vá com calma. Deixe ele ter razão. O que importa? Importa você ser feliz ou você ter razão? Deixe para lá. Aos poucos, ele é capaz de escutar e alterar até a maneira dele pensar e de ser. Traduzindo tudo isso em miúdos, com o Ariano deve-se ter, sobretudo, calma. Meus queridos, até a próxima. Aos poucos, ele é capaz de escutar. Legenda Adriana Zanotto